A lei proíbe a propaganda eleitoral em órgãos públicos ou em espaços que dependam de concessões como transportes ou de uso comum, como centros comerciais. Em Teresina, as sete principais avenidas da capital estarão bloqueadas para a propaganda eleitoral. Fixação de cavaletes, carreatas, passeatas, bandeiraços não serão permitidos. Na avenida Frei Serafim, para evitar transtornos no trânsito e ainda nas avenidas Principal do Diceu Arco Verde, Presidente Vargas, Homero Castelo Branco, Josué de Moura Santos, Alameda Parnaíba e Avenida Maranhão, no trecho entre a Joaquim Ribeiro e Alameda Parnaíba. O promotor eleitoral Benigno Filho lembrou que em Teresina, a propaganda eleitoral será vedada em qualquer local que venha a obstruir o trânsito e a segurança das pessoas. Aquelas famosas concentrações no cruzamento da avenida Frei Serafim, com a estação ferroviária DR, com a estação ferroviária, ali é uma proibição daquelas reuniões de bandeiraço, aquelas panfletagens com aqueles bonecos e aqueles carros de som parados. Primeiro, porque o carro de som não pode ser fixado, não pode ser fixo, ele tem que ser volante. Então já não é uma proibição. Nós temos equipe de apoio, nós temos o Ministério Público e tem também os outros partidos, aqueles que cumprem as leis, que cumprem as determinações, eles podem muito bem também nos ajudar denunciando. As normas foram reforçadas aos partidos e coligações na tarde desta terça-feira, na 63ª Zona Eleitoral de Teresina. E foi exatamente a proibição de carreatas nas principais avenidas que gerou insatisfação nos representantes de coligações. O nosso entendimento é que é possível haver um encontro de vontades, tanto a vontade do juiz eleitoral, do promotor eleitoral, em querer preservar o patrimônio da cidade, em querer manter a ordem, em fazer garantir a lei, mas também a vontade das coligações dos partidos e dos candidatos em utilizar essas vias, pelo menos como ponto de passagem e aos finais de semana. Ao final da reunião, o promotor Benigno Filho sugeriu que todos os questionamentos fossem feitos por escrito, para que possam ser analisados. E uma nova reunião deve ser marcada para a tomada de decisão. As normas sobre a propaganda eleitoral não se aplicam apenas a candidatos e partidos. A fiscalização estará de olho também no eleitor. Isso mesmo, qualquer pessoa pode ser multada se fizer uma propaganda irregular. Como pregar um cartaz no banco de praça, numa parada de ônibus ou num bem particular, sem autorização do dono. Aí a dica, viu?